Música Alô amigos da Bash Swimming, Bash Cam em nome da Hammerhead, nosso encontro semanal destacando o que há de melhor no esporte e na natação dos esportes aquáticos do Brasil e do mundo. Semana para destacar o campeonato brasileiro infantil de natação de inverno, troféu Rubem Dinar em Recife, no qual tivemos seguindo a boa temporada que a natação brasileira tem em 2014, mas um bom resultado, foram 12 recordes de campeonato batidos na competição e o Pinheiros voltando a ser campeão. Pinheiros que não ganhava competição desde 2009, é o quinto título do Pinheiros no troféu Rubem Dinar, mas não vencia a competição desde 2009, havia sido vice-campeão nos três últimos anos, quando o Corinthians era o atual tricampeão, mas a última conquista havia sido 2009. Há de se lembrar também que em 2010 o Pinheiros era com boa vantagem o líder da competição, aquela no Paraná que acabou não terminando, aquela competição que por conta das condições climáticas acabou sendo cancelada e o Pinheiros acabou não levando o título, então não ganhava competição desde 2009. Ganhou até fácil, nós até apontávamos como favoritismo o Pinheiros, mas talvez não esperávamos que fosse tão fácil, o Pinheiros ganhou a competição com 443 pontos, uma vantagem de 166 pontos sobre o Minas, que por sinal fez uma excelente competição e a gente não esperava que fosse tão fácil a conquista do Pinheiros. Ganhou o Infantil 1, ficou em segundo no Infantil 2, por sinal no Infantil 2, excelente performance do Curitibano, campeão pela primeira vez da categoria num brasileiro de inverno. O Pinheiros era a maior equipe, tinha 30 nadadores inscritos na competição, fez 63 finais, ganhou 32 medalhas, uma boa qualidade do grupo e olha, 16 de ouro, metade das medalhas conquistadas foram de ouro mostrando a qualidade do grupo. Aliás, o pessoal até comenta que o fato do Pinheiros ter ganho a competição com base nos seus polos não diminui em nada a conquista do Pinheiros, pelo contrário, mostra exatamente um sentido de administração, de performance, de buscar algo para melhorar a equipe. E o sistema de polos é um sistema legal, que está dentro da regulamentação, não fere nem o regulamento, não tem porquê de desmerecer a conquista do Pinheiros. Afinal, por exemplo, a Maria Eduarda Assumida, grande destaque da competição, ganhou até um dos troféus. Ela treina com o pai em Marília, o Vitor Rodrigues, que foi campeão do Sem Peito, até bateu o recorde da categoria infantil 1, o primeiro nadador da história do Brasileiro Infantil de Inverno, ganhar, nadar abaixo do 1 em 11 no Sem Peito, treina com o Joel Moraes em Santos, enfim. Os polos do Pinheiros é nada mais do que um bom desenvolvimento, até porque você colocar muita gente treinando no mesmo lugar, e você acaba até tendo menor atenção para os atletas. Eu até acho que o Brasileiro Infantil, ele ainda tem uma certa dimensão maior para a natação brasileira. Dá oportunidade para que pessoas de todas as regiões, nós tivemos campeões do Pará, nós tivemos gente do Paraná, de Santa Catarina, de Minas, do Mato Grosso do Sul, subindo ao pódio, que é uma coisa boa. Afinal, são 90 clubes participantes. Quando você vai para um troféu Maria Lenk, por exemplo, foram só 8 clubes que ganharam medalhas. Então, enfim, o Campeonato Brasileiro Infantil abre um pouco mais esse leque, até o Recife comemorou a vitória lá. O Nikita Sérgio também teve só campeão brasileiro nos 200 Borboleta na última etapa. Enfim, é uma coisa boa, né? E eu acho que não desmerece de forma alguma o trabalho que o Pinheiros faz. Afinal de contas, não é o único que faz, outros clubes já fizeram no passado, mas o trabalho deste ano, realmente o trabalho de Polo muito bem feito e uma equipe muito forte amontada pelo Pinheiros. O Minas, eu estava falando, é a melhor campanha do Minas em muitos anos na categoria e ganhou o vice-campeonato nacional nessa temporada. O Minas, inclusive, que é um clube que tem investido muito no trabalho de estruturação das suas bases, de estruturação da nação científica do seu clube, é realmente um fator muito positivo terminar esse campeonato na vice-liderança. O Curitibano ia se destacar com um certo destaque por ter sido campeão pela primeira vez, e não só por isso, os resultados poderiam ter sido melhores, inclusive até ameaçado a vice-liderança, se não tivesse perdido um dos principais nadadores que acabou lesionado na véspera da competição. Talvez aí, quem sabe, o Curitibano até poderia ter saído deste campeonato como vice-campeão nacional. O Curitibano, inclusive, teve a nadadora Rafaela Rauriti, ganhou oito medalhas de ouro, eu não me lembro, não tenho essa estatística de cabeça, oito medalhas de ouro em campeonato nacional, quatro nas provas individuais, quatro em revezamento, eu não me lembro de nadador ter conseguido isso, pelo menos nos últimos anos, um excelente resultado da Rafaela Rauriti, o clube Curitibano, com essa performance. O Curitias, tricampeão, caiu para a quarta posição, teve um problema com a inscrição, uma das suas melhores, a nadadora não pôde marcar ponto, nadou apenas em observação nas eliminatórias, com marcas que até ganhariam as provas nas finais, mas infelizmente, por não ter cumprido com determinado processo de inscrição, a nadadora ficou, de forma regular, não pôde pontuar nem participar dos revezamentos, é claro que isso conta muito. Fluminense, mais uma vez, o grande destaque, a gente até pensou que o Fluminense, por ter graduado alguns nadadores para a categoria juvenil, poderia ter caído, que nada, o Fluminense continuou muito forte, teve, para vocês terem uma ideia, dos 12 recordes batidos, seis foram para os atletas do Fluminense, quatro deles pela Maria Peçanha, continua sendo a melhor nadadora da categoria infantil, ela que foi finalista do troféu Maria Lenk, ganhou as quatro provas que nadou, três delas com recordes, a Maria Peçanha, mais uma vez, um destaque, a equipe do Fluminense, inclusive, com uma moçada nova, bom destaque aí. Aliás, o Rio de Janeiro, de uma forma geral, muito bem, nós tivemos o Tijuca, finalmente, apresentando um bom resultado, novamente, a nível nacional, a equipe do Tijuca, garotada, um revezamento masculino muito bom, ganharam prova, inclusive, e o Flamengo, inclusive, também ganhou, foi campeão brasileiro em algumas provas, hoje, a natação carioca, pelo menos na categoria infantil, se mostra aí, entre as principais do país, e isso é bom para o desenvolvimento da natação no geral. É uma semana de campeonato, perdão, uma semana de campeonato brasileiro juvenil se segue, a partir de quarta-feira até sábado, em Aracaju, nós teremos o campeonato brasileiro juvenil de inverno, o troféu Arthur Carepo, e mais uma vez, o Pinheiros, Corinthians e Minas, são os três favoritos, eu continuo rodando nessa ordem, Pinheiros, Corinthians e Minas. No ano passado, deu Corinthians, Pinheiros e Minas, este ano, eu acredito que dê Pinheiros, Corinthians e Minas. Este foi o resultado, inclusive, do ano anterior, em 2012, aliás, nos três últimos anos, têm sido as principais equipes do campeonato nacional. Somente em 2011 foi quando o Paineiras acabou no terceiro lugar do campeonato brasileiro juvenil de inverno. Essa semana, também tem a seleção brasileira absoluta, feminina, mais a seleção brasileira júnior, a equipe que vai para os Jogos Olímpicos da Juventude, estarão competindo em Portugal. No sábado e domingo, o Meet no Porto acontece em Portugal, é uma competição com oito ou nove países participantes, não é uma competição muito forte, mas talvez ideal para o momento da seleção, que está treinando forte, durante a semana toda, fazendo um treinamento em Rio Maior, e compete no sábado e domingo, no Porto, o Meet no Porto. Aí a presença dos nossos narradores, que vão representar o Brasil, na seleção brasileira que vai aos Jogos Olímpicos da Juventude, de Nanjing, e mais algumas das meninas da seleção principal, que está com o seu treinador Fernando Vanzella, nesse training camp, e vão estar na competição. Minha gente, esse foi a Bash Camp, a Bash Camp da semana, em nome da Hammerhead, a gente volta no próximo fim de semana, a gente vai destacando, inclusive, para ficarem ligados na TVCBDA, durante a semana, acompanhando o campeonato brasileiro de menino de inverno. A gente volta na próxima semana. Até lá!